Eu vou te empurrar, pu-ra-pu-ra-pu-ra Tu vai sentar na minha cabeça Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Tu vai sentar, vai sentar na minha cabeça Eu boto, eu boto o palco pra cima Tu vai sentar, vai sentar, eu boto o palco pra cima Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Te ta chata, te ta chata, te ta chata, te ta chata Puta que bateu Te ta chata, te ta chata, te ta chata University of Autonomous Otomoutom ... Eu vou te empurrar, puxar, puxar, puxar Ele tá lá em outro cadernão É difícil de parar o estudo do meu bem Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar na minha cabeça Eu boto, eu boto o pau pra cima, tu certa com a chata Eu boto o pau pra cima, tu certa com a chata Deta chata, zeta chata, zeta chata, zeta chata, zeta chata, zeta chata, zeta chata Puta que barriu! Deta chata, zeta chata, zeta chata Pirro com a zeta chata, zeta chata, zeta chata Tchau, tchau, tchau.